Foi por causa do Jô que eu falei, mano, nunca mais... O Jô te traumatizou. Foi, porque, bicho, foi uma bosta aquilo ali. O que aconteceu, Zatamei? Cara, a primeira pergunta dele foi, Oi, você se droga também igual o Michael? Tipo, boa noite foi isso. E aí eu fiquei, tipo... Falei, caraca, Jô. Falei, mas é só uma piada, né? A galera já deu uma risada ali. Aí eu falei, não, eu nem me drogo. Mas o Michael também não, não. Ele não se drogava, né? Ele se viciou em analgésicos. Ele disse, sim, que se vende num lugar chamado drogaria. Piada demais, sabe? Pergunta qualquer coisa do show, né, cara? Não. E aí foi. Eu lembro que eu olhava pra Priscila na plateia, aí eu fazia assim. Aí ela fazia assim, ó. Calma. Calma. Rodrigo Cesar. Cesar, vem pra cá. Outra coisa que o Fred Assert tinha em comum com o Michael Jackson é que usava calça um pouco mais curta pra mostrar as meias, né? Ele também. E a luva? Não tem uma luva na mão? Não, hoje eu vim sem luva. Eu vim com o figurino This Is It, né? Do documentário. Ah, sim. Tudo bem. Agora, você assistiu tudo o que é os mais importantes vídeos, pelo menos, do Michael Jackson? Como é que é? Pô, eu sou fã desde criança, então eu assisti os mais importantes, os menos importantes, os podem, sei lá, ser considerados insignificantes. Eu assisti tudo, é passatempo pra mim. Você tá com que idade, Michael? 32 anos. 32. Você não tem medo de... você não toma droga nenhuma pra imitar bem ele? Não, 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 não. Ele também não tomava, né? Ele tomava remédios, né? É, remédio também. Que, aliás, por coincidência, também chama droga, né? Drogaria. É, mas é que ele precisava... ele tomava pra dormir, pra... questões de dores também, então... É, claro, um bom anestésico geral, a pessoa paga mesmo, entende? Você acha que ia falar mal do Michael Jackson por dizer que, infelizmente, ele se drogava? Não é drogava, não é que ele cheirava pó, nem puxava fundo. Não, até porque eu acredito que, realmente, ele chegou a um ponto onde ele perdeu o controle mesmo da situação, né? Então, em função das dores, em função desse problema que ele tinha pra dormir e tudo mais, isso foi crescendo, 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 ao ponto que ele realmente se perdeu mesmo. Você não tem dores, nem tem problema pra dormir? Eu sinto... não, não tem problema só pra dormir, mas, dependendo da época, quando você... Se você engatar muitos shows, a dança do Michael é uma dança de impacto, e é uma dança que, às vezes, você tem um deslocamento de corpo... É? Eu parei de fazer por isso. Na coluna, eu tava se ressentindo. É, dependendo, se você engatar um show atrás do outro, assim, você fica com dores mesmo, mas não chega a ser... ainda não senti necessidade. Eu ainda não senti necessidade. Eu espero que você não... Fala pra mim, você casou com a Marilyn? Pois é, casei com a Marilyn. Nos conhecemos num evento. Como é o nome da Marilyn? Priscila Freitas. Priscila... Freitas? Sim. Priscila, a rainha do deserto. Como é que vocês se conheceram, Priscila? Nós nos conhecemos num evento, onde ele estava de Michael, eu de Marilyn, e tivemos uma madrinha que foi a Upp Goldberg, e ela que foi o cupido pra gente começar a namorar. A Upp Goldberg também tem um sósia da Upp? Tem, tem. É que contando assim, parece que... parece uma história de louco, né? Não. Pô, a gente não anda... A gente não anda assim... A Upp Goldberg me apresentou a Marilyn. Ah, eu me apaixonei pelo Michael, imediatamente. Agora, e vocês fazem espetáculos juntos também? Não, assim, às vezes acontece de a gente fazer algum evento junto e tal, e aí a gente vai... Aí, normalmente são eventos empresariais ou corporativos, assim. Vocês são casados há quanto tempo? Ah, já... Ele é melhor, né? É, eu normalmente... Eu tô nervoso, cara, e chega aqui... Pô, se uma pergunta dessas, eu já... eu nem lembro disso. Não pergunta nada, né? A gente não mora há uns 11 anos, mas estamos casados. É, 12 anos. Há dois e moramos juntos há sete, é mais ou menos... Ah, é, velha. É muita data. E vocês já transaram vestidos da cara? Não, 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 pôs. Não, não, eu... Eu casei com a Priscila, né? Mas não faz mal, o Campo casou com a Priscila e transa com a Marilyn, de vez em quando. É, seria... é um pacote dois por um, tá certo, pô. Priscila. Hoje eu vou comer a Marilyn. E ela não pode nem reclamar. Não, ela pode dizer pro Michael Jackson eu não dou nem... Mas eu acho que ela toparia. Eu e o Michael acho que ela toparia, cara. Ah, você é demais que ela toparia, mas você diria, não, eu só gosto de criancinha. Não, não, nunca, eu tô amando aqui, eu tô amando, jamais. Como é que ficou esse negócio? Das crianças? Você acredita? Porque eu não acredito que ele tenha transado com um... Não, na verdade foi... Com um criancinha. Assumindo que era uma mentira, assumindo que aquilo realmente ele tava arrependido. Aí por... Todos os garotos botavam? Não, foi, na verdade só teve... Muita gente pensa que ele foi acusado várias vezes. Não, duas vezes. Na verdade teve duas ocasiões e assim, quando ele foi acusado na segunda ocasião, o primeiro processo foi reaberto e foi... Incorporado. Incorporado, então ele foi investigado dos dois casos, inocentado dos dois. E aí esse garoto assumiu que era uma mentira, aí por conselho de advogados ele tirou o blog do Arques, apareceu na verdade. E pouca gente sabe que duas semanas depois o pai desse garoto se suicidou com um tiro na cabeça. E é... e assim... Nossa! É, é uma culpa, cara. Ele deve ter ficado mal, porque querendo ou não, esse fato foi um fato determinante pra que a carreira do Michael e o Michael psicologicamente ficasse abalado, né? Nossa! Veja, eu fiquei... Nossa! Eu fiquei sem fôlego agora! Não, pode até ser uma bobeira, mas pros fãs do Michael isso, pô, representou um... Pô, realmente o cara deve ter ficado, sei lá, sentiu uma culpa, sei lá... Nossa! Não, agora, sabe o que eu acho? É que as pessoas só veem o lado negativo e às vezes esquecem do artista brilhante que ele era. Independente dele ter transado, processo ou não ter transado. Sabe? Porque tudo também é uma questão de época. Você vê, o Oscar Wilde foi pra cadeia porque era homossexual, porque era gay. Hoje em dia, se o gay fosse posto em cana, não tinha espaço nas cadeias, era... Sabe? Então, isso aí, primeiro que não ficou comprovado que fosse real. Eu sei o que é a força de uma fofoca, a força de uma maledicência. Ficou terrível. Você vê o negócio que... Ah, ele botava um produto pra branquear a pele. Aí, na autópsia, apareceu que ele sofria de vitíligo. Então, você vê que... A vida inteira ele falou isso e as pessoas achavam que era... É, ele não falava em vitíligo, mas falava que era um problema na pele, alguma coisa. Não, ele falava, ele chegou... Chegou a falar? Em entrevista para a Opra, ele falou vitíligo e tal. Ele chegou a falar que era... E eu vi uma coisa muito interessante, que foi um programa inteiro que a Opra fez com ele lá na... Em Neverland. Como é que chamava? Neverland. Na Neverland, que é o nome lá do negócio do Peter Pan e tal, né? E era impressionante. A Opra estava bem gorda na época. Eu fiquei com medo que ela começasse a dançar o Moonwalk lá. Mas, graças a Deus, ela evitou, não fez... Evitou esse constrangimento. Agora, e ele realmente... Agora, tem uma coisa que é um desequilíbrio emocional qualquer. Ele se cercava aqueles brinquedos todos, sabe? É, um trauma, não sei. Não era nem para comer criancinha, nada. Ele gostava daquilo, né? Gostava. E gostava também de passar a noite com a criança dormindo lá. E ele ficava olhando. Não, 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 não. Não, não, não o quê? É, eu achei que você fosse fazer piada. Você é incapaz. Vamos mostrar uma foto sua, sem maquiagem. Mas você é muito mais bonito que o Michael Jackson. Não. Olha aí. Como não, é assim? Por isso, a Meryl se encantou, foi no camarim. Quando viu você... Foi. Você tirou a maquiagem, ela falou... Rodrigo! Nossa! Vocês fazem shows juntos? Ah, a gente faz eventos, né? Aí, pô, acontece mil coisas nesse negócio de eventos. Depois, eu não quero te preocupar com isso. Mas, às vezes, a carreira do sósia fica meio limitado à vida da pessoa que ele está imitando. Mas, nesse caso, eu acho que não há motivo para a preocupação. Porque a Meryl está aí até hoje. E o Michael Jackson também é daqueles ícones. Ah, sim. Né? Do nível do Elvis Presley. Aliás, o Elvis fez questão de fazer uma pergunta para você aqui. Ah! Abraço, Ju. Abraço, Viren. Parabéns pelo seu trabalho, meu querido amigo Rodrigo. Eu quero dizer que eu, Hélder, e o Rodrigo preparamos espetáculos musicais que compostam por mais de 30 pessoas no palco, bailarinos, mais músicos, mais imagem. Viajamos o Brasil todo, inclusive, com algumas oportunidades fora do Brasil. 35 anos após a morte de Elvis Presley, Elvis Presley vem crescendo com os espetáculos, vem trazendo aí exposições de material, com muita riqueza de detalhes. Penso eu assim, como seria para você, meu querido amigo Rodrigo? 35 anos após a morte de Michael Jackson, como seria, como você vê esses 35 anos após a passagem dele? Muito bem. Obrigado. Ô, Helder. É, Helder, vocês viram? É o Helder Moira. É o Helder Moira. É o Helder Moira. Se você viram, é o Helder. O Helder Presley, que estava ali. Helder, obrigado. É bom encontrar o Helder. Mas, enfim. É o Helder. A pergunta é ótima. Você conhecia? Sim, conheço o Helder. Helder Moira. A gente vira e mexe, se esbarra em eventos mesmo, em shows e tal. E brigam, não? Não, nunca, nunca, nunca. Fala, o que você acha que 35 anos depois da morte, o Michael Jackson vai continuar tendo essa vibração, que até hoje tem imitadores? Eu acredito que sim. Comercialmente, o Michael hoje, ele é o artista falecido que mais gera lucros. É, pra quem? Pro espólio. Não, é verdade. Hoje tem um espólio que administra o... Mas não é uma coisa assim de uma guerra entre parentes, pra saber quem é dela mais? Sim, a família contesta o testamento, mas, enfim, tem um testamento, espólio. Ah, tem um testamento? Tem, o Michael deixou uma junta de advogados encobida disso e eles cuidam disso e tem produtos licenciados e constantemente saem materiais inéditos. Pra orfanato também, não tem uma coisa dessa? É, na verdade ele deixou dinheiro e parte de tudo que entrar pra ele, o nome Michael Jackson, sempre vai ser revertido pra essas instituições e tudo mais. Então, assim, de músicas inéditas, tem músicas inéditas pra mais, sei lá, mais de 10 álbuns, fora DVDs. E aí vai começando a surgir mais, mais... Aí tem edição de aniversário. Não, fala que é do Michael Jackson, aí põe lá a música. Também tem esse tipo de... Também tem essa pulga trazida. Podia começar a compor também, garoto. É, eu tenho canções minhas, mas não, não, não nessa pegada. Não, não tentando... Que gênero é? Ah, são composições em português mesmo, pop. Canta uma pequenininha capela aqui pra gente. Capela? Ah. Te sequei a noite inteira Você também olhou pra mim Pra que macabubeira Se eu sei que você também tá afim Você já gravou? Tô gravando, na verdade, paralelo a esse meu trabalho com o Michael, eu faço uns experimentos e tudo mais. Claro, com o Rodrigo Tiza. O Rodrigo, você tem alguma coisa que pertenceu ao Michael Jackson? Eu tenho, pô, tenho, cara. Em 2009 aconteceu uma coisa muito louca, assim. Em 1993 o Michael veio fazer show aqui, foi embora e esqueceu uma jaqueta. Mas você foi atrás? Nossa, em 1993 eu corri atrás, cara, de todo jeito. Eu chegou a ver, assim, olhar? Não. Eu lembro que na época eu ainda falava... Ah, sou eu! Não, não. Pô, eu nunca era pequeno. Eu lembro que eu falava pra minha mãe, pô, se de repente a comitiva dele me atropelasse ou coisa do tipo, ele ia me visitar e tal. E aí eu lembro que um garoto foi atropelado e só saiu uma mão com a luva branca, assim. Não, 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 não. Pô, aí teve um garoto que foi atropelado e ele foi visitar e falei, ó, o cara roubou uma ideia aí, cara. E aí ele foi embora, deixou a jaqueta e nunca mais teve notícia. Deixou a jaqueta aonde? Ele esqueceu a jaqueta. E aí na época foi noticiado, várias emissoras foram entrevistar o dono da empresa que tinha ficado com a jaqueta e tal. E aí nesse meio tempo eu acabei me tornando um colecionador e fico em sites de leilão e tudo mais. Aí um dia eu vi, cara, a jaqueta lá e falei, pô, essa jaqueta eu conheço. Aí o anúncio todo em inglês, aquela coisa, né, um site americano. Aí eu peguei e falei, cara, essa jaqueta, eu conheço essa história aí, cara, essa jaqueta é brasileira. Mandei em português. Falei, pô, tô aqui no Brasil, pô, dá uma chance de eu chegar nessa jaqueta. E aí, pô, acabei conhecendo o cara, realmente a jaqueta ainda estava aqui e aí... Mas onde é que ele deixou essa jaqueta? Ele esqueceu no carro. E aí o... No carro que ele estava usando? Ah, é, tinha uma empresa contratada pra levar ele à comitiva dele e ele esqueceu no carro. E aí o cara que ficou com a jaqueta falou, ó, se quiser de volta é só vir buscar. Se não vier, vai ficar comigo. E aí a história morreu, ficou por isso mesmo. E você foi de Michael Jackson lá cobrar a jaqueta? Não, não, fui normal, cara. Fui normal pegar. Quanto custou a jaqueta? Não, ele tinha uma negociação feita, ele ia vender pra uma Hard Rock Café e tal. E aí acabou que a negociação não estava dando certo. E aí eu no pé dele, eu falava, pô, cara, vende pra mim. Mas, não, pô, vende pra mim e tal. Aí diz ele que teve uma hora que eu falei, pô, cara, já que você vai vender, então deixa pelo menos tocar na jaqueta, que é o mais próximo que eu vou chegar dele. Aí ele falou, pô, cara, agora você quebrou minhas pernas e tal. Aí quando não deu certo a negociação dele lá, ele me chamou um dia e falou, ó, acho que ele esqueceu essa jaqueta, que ela tinha que ser tu um dia, você gosta muito desse cara. Você já usou a jaqueta? Na verdade eu vesti duas vezes, uma quando saiu que ele falou, você só vai levar a jaqueta se vestir. E a outra em casa, eu falei, ah, eu tenho que vestir uma vez, mas eu... Deixa eu ver a jaqueta, tá aí a jaqueta? Deixa eu ver a jaqueta. Nossa, é aquela tipo militar mesmo, olha aí. É, ele gostava muito desse gênero. Exército da salvação. Olha aí, jaquetas militares e tal. Eu trouxe uma foto também dele usando a jaqueta e tal. Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver o fato de ir atrás. Olha, tá aqui. Camisaria Gonçalves. Você vai ter que vestir essa jaqueta agora. Ah, vai, claro. Sério? Claro, sério. Vê se eu tô rindo. Tem que botar. Tá sério. Caramba. Aí. Posso ver? Põe aí. Então? Então. Você vai ter que fazer um walk com essa jaqueta. Dá pra ver que eu sou um pouco mais, um pouquinho mais alto que ele. Aí, aí. Desce um pouquinho só pra gente ver. Se você vai ter que fazer um walk-blema só pra gente ver. E aí? É uma chapa. Olha, o impacto do Michael Jackson é uma coisa tão forte que a gente tem uma imagem aqui da reação de uma pessoa absolutamente normal dentro de um metrô em Nova York. Olha só. O que é isso? Olha só. Eu adorei que ele está ao lado de um rabino de equipar e tudo, e o rabino ali impassível. Nossa. Fingindo que não está ouvindo nada. E o que está do outro lado está nem ali. E ele enlouquecido ali. Pô, o Michael tem dessas. Gente, eu conversei aqui com o Ro... Tornar uma realidade. Fizemos o possível. Querido, você é uma simpatia. Muito obrigado. Priscila também. Muito obrigado.